Tá aqui em casa, agora meu pai vai comer bem, né? Porque no hospital tava complicado, cara, os caras, a gente até brincou lá, porque todo enfermeiro que entrava perguntava, você é diabético? E ele falava, não, não. Aí uma hora ele falou, olha, eu não sou, mas eu preciso sair daqui rápido, porque se eu continuar aqui, eu vou ficar. Porque os caras só traziam açúcar, né? É piada pronta. E aí